Depois de falar com o Luís, depois da apresentação dele, que foi na terça à noite, eu fiquei super interessada porque ele conseguiu explicar algo que era tão complexo, como geossciências, sobre o mar e sobre essas coisas todas, de uma forma tão simples que quem não é da área percebeu logo o que ele queria dizer. E aí, depois de conversar com ele, ele falou que ele faz trabalhos também para a pediatria, para as crianças estarem em contato com essa parte do mar. E a partir daí, eu pensei, qual seria giro conseguimos dar vida aos desenhos dessas crianças que estão na pediatria, qual seria a reação delas a ver os seus desenhos ganhar vida. Então, parti para tentar criar uma animação por cima da imagem e a partir de uma aplicação, apontando a câmera, o objetivo é que ao apontar para o desenho, o desenho começa-se a mexer e começa-se a ver a animação a ocorrer.